Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai falar de Sazon, Natal com amor Sazon. Natal, época de festas e de boa comida, e com Sazon tudo fica mais mágico e saboroso para sua família. Nesse período encantado, Sazon vai presentear você em sua casa. Basta enviar uma foto criativa com Sazon para você concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto vai levar uma linda cesta recheada com produtos Agenomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Em segundo lugar, um jogo de jantar. Em terceiro lugar, um micro-ondas. E a premiação vai ser no dia 23 de dezembro, que vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser junto com o de dezembro no dia 23. Mas todas as semanas de novembro e dezembro, vai ter sexta com produtos Agenomoto, para a foto mais criativa da semana. Sazon, pode variar, pode repetir. São 12 horas e 2 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, aí pelo Facebook, também aqui ao vivo pela TV em Tempo. Vamos conversar de um assunto que está causando aqui muitos questionamentos, está nos deixando preocupados, inclusive. E a gente vai trazer as informações atualizadas, algumas informações atualizadas, do caso do desaparecimento do delegado Tiago Garcês de Quari. A situação começou com uma procura por uma lancha da Petrobras, que valia 200 mil reais e que tinha sido roubada. Durante essas investigações, o delegado acabou encontrando uma canoa suspeita, com pessoas dentro, e na abordagem descobriu que se tratava de colombianos envolvidos com o tráfico de drogas. Foi travada ali uma troca de tiros. Na hora da prisão, o delegado conseguiu ainda, chegou a prender, mas eles reagiram e acabaram trocando tiros com o delegado. E esse caso teve uma reviravolta, porque a família de Tiago Garcês afirma que ele era ameaçado por policiais militares de Quari. E que existe a possibilidade de ter sido toda uma armação. São 12 horas e 3 minutos, a gente vai acompanhar a reportagem completa aqui na tela. Faz 4 dias que o delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, desapareceu no Rio Solimões, nas proximidades de Quari. A versão de que ele pulou na água para escapar de um tiroteio com narcotraficantes colombianos, já não convence mais a família. A esposa de Tiago disse que o delegado era ameaçado por um grupo de policiais militares daquele município. Teve uma situação com drogas que ele prendeu esses PMs. Me perguntaram se ele sofria ameaças. Eu sempre falei que não, porque ele nunca tinha me falado isso. Apesar de ele estar sempre me mantendo informado. De repente, por uma preocupação de eu ficar assim, desesperado, ele não formou. Mas é uma fonte segura de que ele sofreu uma certa retaliação, sim, de policiais de Quari. A denúncia da esposa se baseia na conversa do delegado com um membro da família, que pediu para não ser identificado. Essa situação que ocorreu foi numa prisão que ele fez, nos traficantes que estavam passando com droga. E nisso ocorreu um fato, lá em Codajás, os policiais estavam lá querendo levar o traficante e as drogas para a cidade. Só que estava na jurisdição do Tiago. Sendo que ele me reportou que os policiais afrontaram ele, ficaram cercando ele na praça da cidade, na frente da cidade lá. O Jornal em Tempo teve acesso a um áudio. Nele, um tenente da PM, que trabalhou com o Garcês em Quari, conversa com o piloto que guiava a lancha quando o delegado desapareceu depois do confronto com os narcotraficantes. Na conversa, o homem afirmou que os dois militares e um policial civil deixaram o delegado para trás. Eu só quero saber uma coisa, por que não voltaram para pegar o Garcês? Aí é outra história. Aí tem que pedir para os policiais, tem que pôr o depoimento dos policiais. E eles botaram foi a arma na minha cabeça, o investigador lá de Codajás. E se eu voltasse para lá, eles focaram na minha cabeça. Eu jamais ia deixar o doutor Tiago ali, eu morria junto. Eu sei disso. É por isso que eu estou ligando para o senhor, porque eu tenho certeza que o senhor é o único que, nessa situação, que vai contar a verdade. Porque eles lá... Me torturando até aqui em Pari, botando ali em cima de mim com medo do pirata. O militar é o tenente Heron de Aranha, amigo pessoal de Garcês. Por causa da revelação, a diretoria de justiça e disciplina da corporação abriu um inquérito para apurar a atitude do tenente, que deve chegar aqui na capital na segunda-feira para prestar esclarecimentos. Ele merece ser achado, entendeu? Ele merece. Ele é uma pessoa que ele é digno, entendeu? Ele merece. Então eu peço apoio de todos, de todo mundo que puder procurar ele, por favor. Até do pessoal ribeirinho, todo mundo poder procurar ele, porque ele merece isso. Nessa quinta-feira, mais 14 policiais especializados em busca e resgate foram para a Quari. A missão deles é encontrar o delegado Tiago Garcês. Dois cães farejadores também devem ajudar nos trabalhos. Estamos levando o material do delegado, onde ele tem o odor dele nesse material. E se for necessário colocar os cães para procurar, eles vão encontrar. Sem contar que um dos cães é de busca de pessoas perdidas em área de selva e a celia é de cadáver. Então nós vamos usar todas essas duas modalidades de faro para tentar resolver isso aí, dando apoio à polícia. O novo grupo é formado por soldados do Corpo de Bombeiros e policiais militares do COI e do Canil. Uma perita da Polícia Civil também foi enviada. Ela deve manusear um drone para ajudar nas buscas aéreas. Além do reforço de mais policiais, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas está oferecendo uma recompensa em dinheiro para quem passar informações precisas do sumiço do delegado. Apesar dos esforços, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Amazonas criticou os trabalhos de busca e falou ainda das condições de trabalho da Polícia Civil no interior. Todos nós achamos que deveria sim ter sido empregados mais esforços, como acionando a Marinha, acionando o Exército, acionando a Aeronáutica. Assim como aconteceu com aquele triste fato da morte dos policiais federais em 2010, também no Rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru. Mas o há mais que poderia ter sido feito no dia do fato, no dia do desaparecimento. Isso sim deveria ter sido feito. Temos quatro lanchas na Delegacia da Polícia Fluvial, que até agora estão lá. Tínhamos toda a estrutura das Forças Armadas que, através do viés político, poderia ter sido acionado pelo Secretário de Segurança e Delegado-Geral, que a responsabilidade é conjunta, não é só da Polícia Civil, não. Então, falta estrutura, falta lancha apropriada. Os caras vão para o combate com lancha meia boca. Você não tem uma lancha blindada, você não tem um aparato policial. Chega de descaso com esses colegas da Polícia Civil do interior. Agora, você imagina, vocês não têm ideia do quanto uma pessoa dessa daqui tem que estudar abdicando do horário com a família, abdicando dos horários de lazer, ficando dentro de um quarto, às vezes horas estudando, dentro de um escritório, ou numa biblioteca, para poder ser aprovado num concurso como esse, que é o concurso de delegado da Polícia Civil. Para, durante a missão, ser colocada a vida dele em risco, e todos os esforços que deveriam estar ali presentes para resgatar esse homem, não foram usados? Não foram demandados? Então, a gente fica se questionando, a gente fica com receio, e principalmente, nesse momento, a gente torce para que ele esteja vivo. A esposa dele passou uma informação muito importante. Acharam o fuzil, acharam o armamento que ele estava no momento da abordagem, no fundo do rio Solimões. Mas o corpo dele não foi encontrado, e ele não foi encontrado vivo. E não foi encontrado ainda. Nós torcemos para que ele seja encontrado vivo, para que ele possa esclarecer essa situação. Agora, a delegacia, a Corregidoria de Polícia, ou melhor, ela precisa investigar urgentemente essa denúncia, essa denúncia é muito grave. Se existe realmente esse barqueiro, esse canoeiro, que disse que quis voltar para pregar o delegado, e ninguém deixou que ele voltasse com medo dos piratas, e aí, cadê a defesa dele? Cadê a defesa desse homem que estava lá? Encontraram até o colete dele, a prova de balas. Mas não encontraram o homem, não encontraram o Tiago Garcês? São questionamentos que nós, enquanto cidadãos, precisamos nos fazer. Porque nós confiamos nas corporações. Eu vou dizer eu. Eu confio. Eu confio na Polícia Militar muito, confio demais na Polícia Militar. Eu acho que a Polícia Militar tem um trabalho muito árduo no nosso Brasil. Tem um trabalho muito árduo diante de tantas facções criminosas, e diante de tanta criminalidade que a gente vê todos os dias. A vida desses policiais militares também é colocada em risco, colocada à prova todos os dias. Eu confio no Exército, eu confio na Aeronáutica, eu confio na Marinha, eu confio na Polícia Civil. A gente vê todos os dias milagres sendo realizados pelo delegado Ivo Martins, pelo doutor Adriano Félix, da Delegacia, pelo doutor Pericles, na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Então a gente vê todos os dias crimes que a gente acha que não vai ter resultado, e os policiais civis e os investigadores junto com a Delegacia, e com a ajuda dos policiais militares também, deslinxando a questão e resolvendo. Agora, essa corporação, a gente tem que ter a confiança de que os homens que fazem parte dessa corporação estão seguros. A gente sabe que quando ele vai para o fronte de batalha, para a guerra, que o Jefferson até me perguntou aqui o que foi que aconteceu com o delegado, eu acho muito estranho o delegado ser alvejado, que se eu não me engano lá na segunda-feira ainda alguém disse que ele tinha sido baleado, e ninguém levar o cara para receber atendimento. O que foi que aconteceu? O que foi que houve? O que aconteceu na hora que ninguém voltou para pegar, ou mesmo que fugisse na hora do tiroteio, mas que voltasse para ver o que foi que aconteceu? Isso precisa ser explicado para a sociedade. Não é para a Márcia Lasmar, nem para a equipe do programa da comunidade, nem para o agora. Precisa ser explicado para a sociedade. Para que todos, principalmente, essencialmente para a família. Eles é que têm o amor dentro do coração deles pelo homem que estava ali, que está desaparecido, a esposa. Que está desesperada. Eu imagino a dor dessa mulher. A esposa está desesperada. E ela não pode ter muitas informações, porque quando uma investigação está em andamento, não pode se dar muitas informações para que as pessoas não saibam a linha de investigação, que aquele caso, aquele fato está sendo conduzido, para que ninguém atrapalhe, ninguém impeça o desenrolar dessas investigações. Mas o delegado falou uma coisa muito certa ali, e eu, enquanto cidadã, tenho que concordar com o delegado. Por que não acionaram o exército? Por que não acionaram a marinha? Por que não acionaram a aeronáutica? A gente está falando de narcotraficantes. A gente está falando de tráfico internacional de entorpecente. A barra é pesada, minha gente. É crime pesado. A gente não está falando do cara que está com uma arma dentro de um ônibus, assaltando para comprar droga, não. A gente está falando de crime federal. Crime internacional, que é o tráfico internacional de entorpecentes. Gente que tem armamento de uso exclusivo das forças armadas. Por que os narcotraficantes, infelizmente, têm armamento exclusivo das forças armadas? A gente está falando desse tipo de abordagem. Que um homem, como a mulher dele, está dizendo aí, correto, honesto, foi investigar o roubo de uma lancha de 200 mil reais da Petrobras, viu ali uma atitude suspeita e foi fazer abordagem ao trabalho dele. Ele é funcionário público. Ele é servidor público. E que se ele não fizesse abordagem, ele ainda poderia ser cobrado depois. Espera aí, você foi omisso? Você foi negligente? Mas não. Ele atuou com a responsabilidade e a exigência que o cargo dele, de funcionário público, e que pesa no ombro, e pesa muito, cobrou. E por que os policiais militares que estavam com ele, não voltaram para tentar pegar o homem? Quer dizer, ele estava com medo dos piratas, mas o delegado Tiago Garcês podia enfrentar os piratas sozinhos? Cadê? Cadê aquela união da que a corporação, que a insígnia, que a obrigação enquanto funcionário público exige? Cadê a união? Isso precisa ser apurado. Isso precisa ser explicado. Nós não podemos deixar que essa situação dormite. Nós precisamos saber o que foi que aconteceu com o delegado Tiago Garcês. E queira a Deus, e nós torcemos para isso, para que ele seja encontrado com vida. Para que ele mesmo explique. Para que ele mesmo conte o que foi que aconteceu. Que situação é essa tenebrosa? Que situação é essa obscura? O que é que está acontecendo para que um delegado da polícia civil se desloque, vá fazer uma prisão e uma apreensão de narcotraficantes e de drogas, de entorpecente, e ele simplesmente alvejado e deixam ele ali de qualquer jeito? Não. Ninguém tem goleiro dessa história, e essa história precisa ser explicada. São 12 horas e 15 minutinhos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de coisa boa? Estudantes de uma escola da polícia militar no Lago Azul, na zona rural de Manaus, realizam um espetáculo intitulado Hércules, como nunca visto antes. Tudo foi produzido pelos próprios alunos. Quem foi lá conferir foi o Bruno Fonseca, que é o que a gente destaca agora, aqui na nossa tela. Aqui eles interpretam a mitologia grega. Estudantes da rede pública de uma escola da polícia militar têm paixão pelo teatro. A peça é uma comédia grega moderna, intitulada Hércules como nunca visto antes. Eles mostram desde os gregos antigos até a época atual, sob tecnologia dos aplicativos e comunicação como Facebook e WhatsApp. O ex-policial João Sintra é o diretor do espetáculo. Há 13 anos, ele foi protagonista. Quando eu apresentei a proposta para o coronel Pacheco, ele falou, vamos trabalhar, vamos trazer algo novo para essas crianças, vamos inovar com o colégio militar CMPM7. Foi também uma ideia dele, né? Quem fez o papel principal, o Hércules, foi o estudante do segundo ano, Luiz Henrique. Ele mora no Nova Cidade. Pretende ser ator. E para ele, o ritmo de ensaio foi intenso, mas valeu a pena. É muita responsabilidade, assim, a gente tem que se dedicar ao máximo e trabalhar em equipe, se unir. Claro, teve muitas lutas que a gente teve que superar, muitas barreiras. São 50 pessoas envolvidas. Todos, sem exceção, são estudantes. Figurino, sonoplastia, luz, cenário foram elaborados por eles. A mãe do João Augusto, o sonoplasta, fica orgulhosa da dedicação do filho. Ele passa até 11 horas da noite aqui ensaiando. Para mim é muito prazeroso, eu estou muito satisfeita mesmo. A gente fica estudando a noite aqui, a manhã inteira. Aí a gente consegue fazer esse trabalho intenso aqui. Os personagens Hades e Fios eram dos principais da comédia. Aqui é uma escola muito fechada, muito rígida. E trazer o teatro, a cultura pra cá, foi emocionante. Então, o quanto eu vim aqui e fiz esse papel, foi um papel muito bom. Foi muito legal contracenar com todos, principalmente porque todos viraram meus amigos. E como eu já gosto de mitologia grega, quando perguntaram se eu queria fazer o teste pra Hades, eu fiquei muito feliz. O objetivo é incentivar os alunos e descobrir talentos. Foi correria, mas graças a Deus, todos os alunos, pais, comunidade envolvido, fez chegar esse êxito, que é a nossa peça. A grande importância é que nós vemos os nossos alunos interagindo e traz a questão interdisciplinar, né? Com o espetáculo, eles pretendem se apresentar em várias escolas de Manaus. Muito legal. Sabe por que a polícia militar se preocupa tanto em trazer essas atividades extracurriculares pra essas pessoas? Pra essas crianças, pra esses estudantes? Porque eles precisam descobrir os talentos deles. Eu acho que uma pessoa sem objetivo, uma pessoa sem amor, sem paixão, Eu penso que uma pessoa assim é uma pessoa que cai no lado errado da vida e cai no lado negro da força. E esses estudantes não cairão porque esses estudantes são artistas, são pessoas dedicadas, disciplinadas e que tem muita coisa boa pra trazer pro mundo. Com essas imagens, a gente vai pro rápido intervalo e volta já já. A gente vai pro rápido intervalo e volta já. Tchau, tchau.